Música Por que está fazendo isso? A dor nos tentou Que é tarde quando sim Que é algo tarde Foi ontem quando não Fomos capazes de tentar Fomos capazes Por que sonhar? O sacado de mais resistir O sonho que depressa se desperte Como se não voltasse mais Se a vida retinou-se eu quero voltar Mesmo que saiba Teu sempre vontade de sentir Diariamente ou de vizinho Passado cedo ou reprisado Em memórias Perterindo Perterindo O sacado de mais resistir O sonho que depressa se desperte Como se não voltasse mais Se a vida retinou-se eu quero voltar Voltar Aliás O sacado de mais descendente A vitória Mergue-se eu quero voltar Você que a欸 de tua ra Eu tava chegando Eu chego Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Obrigado.